Quatro criminosos armados de revólveres obrigaram o comandante da aeronave PPPDX da Cruzeiro do Sul que decolara do Rio de Janeiro com destino a São Paulo a regressar ao Rio, aeroporto do Galeão. Meu nome é Jesse Jane Vieira de Souza. Meu nome é Colombo Vieira de Souza. Minha família não tem um passado de lutas políticas. Nos conhecemos aos 19 anos e mergulhamos juntos nas ofensivas contra o golpe. Eu achava que ele ia namorar a minha irmã mais nova. O meu pai pediu que cuidasse de você. E ela tá cuidando até hoje. Arre impostado, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Minha maior tortura foi quando me obrigaram a ver você enquanto te davam choques elétricos. A intenção era exigir a liberdade de 28 presos políticos. Eu vi minha irmã sendo torturada. Que essa experiência, ela não é traduzível. Cada pessoa absorve de maneira diferente. Eu acho que a resistência vem desse carinho, desse amor. Pra eles tinham que casar. Não tiraram o gênero. Era uma maneira da gente encontrar os companheiros. Foram obrigados a nos dar a visitar eles. Eu fiz aqui. Eu vi Solid splashing! Eu vi!